E aqui eu coloquei um exemplo, pessoal, como que nós vamos identificar um algarismo duvidoso. O que é esse algarismo duvidoso? Eu vou fazer uma medida, tudo bem? Então eu tenho uma proveta de 25 ml. Essa proveta, a menor divisão dela, os risquinhos ali, a graduação dela, ela é de 0,1 ml. Então essa é a graduação da proveta. Como que eu sei a incerteza dessa proveta? Ou seja, como que eu identifico aonde está o erro da minha medida nessa proveta? Então vamos considerar aqui que nós temos aqui a menor divisão dela igual a 0,1 ml. Então o que significa? Quando nós fazemos uma medida de volume, basicamente a incerteza corresponde à metade dessa menor medida. Então nesse caso, essa proveta, ela tem uma incerteza, ela gera um erro de 0,05 ml. Então se nós fizemos um exemplo aqui, vamos supor que eu medi 17,24 ml nessa proveta. O que isso significa? Isso significa que eu tenho um valor, deixa eu tirar minha imagem aqui, eu tenho um valor de 17,24 mais ou menos 0,5 ml. Então esse valor, ele está oscilando entre 17,19, que seria os 24 menos 0,05 e 17,29. Então eu posso, eu tenho um erro que está dentro dessa faixa, ok? Então esse valor que eu medi, na realidade, ele tem um erro e esse erro corresponde dentro dessa faixa de 17,19 até 17,29. Ok? Então essa é a margem que esse valor pode ser encontrado em função do erro dessa proveta, tá bom? Então isso é bastante interessante que vocês passem a mensurar essas medidas, tá? Então principalmente se eu estou fazendo uma titulação, né? Se eu estou fazendo algo que requer uma precisão e uma exatidão das medidas, é importante que vocês comecem a trabalhar com os erros. E aí vem outros fatores, vem a calibração das vidrarias, né? A aferição das vidrarias, que nós fazemos com água, por exemplo, para determinar o volume correto. Então eu tenho, por exemplo, uma proveta de 25 ml, né? Ela tem 25 ml nela? Qual que é o volume real? Como que eu determino o volume real? Então eu tenho que encher essa proveta, na realidade, com água. Pesar, né? Essa massa de água que preenche toda a proveta. E aí pela densidade eu calculo o volume verdadeiro. Então o volume verdadeiro não é necessariamente 25 ml. Eu tenho que fazer em função da massa de água que eu consigo preencher nessa bureta. E aí nós fazemos pequenos ajustes, tá? Mas isso não é necessariamente isso que eu gostaria de falar hoje. Mas só abrindo um parênteses aí para vocês, que também é importante, sempre que a gente trabalha com vidrarias, fazer a aferição das vidrarias. Então aferir a vidraria é conferir o volume verdadeiro que ela mede. Então uma proveta de 25 ml não necessariamente está medindo 25 ml. Pode medir 24,99 ml, alguma coisa. Então tudo isso é importante, que vocês são dados importantes para que sejam feitas as medições de maneira correta, tá bom? Já no caso da balança, pessoal, a incerteza de uma balança é a menor escala dela. Então, por exemplo, no caso dessa balança aqui, que a gente tem 5 casos após a vírgula, a incerteza é 0,0001, né? Então a própria, a menor escala dela já é a incerteza. Quando é medida de volume, é metade da menor escala. Até mesmo porque o volume depende do nosso campo de visão ali, tá? Agora a balança não, ela registrou ali o valor. Então onde está o erro? No último dígito ali que ela mediu. Então aquele último dígito é onde pode ter um problema, uma oscilação de valor, tá bom?